Black Clover, capítulo 366, né, a gente vê aqui o chefe aqui, né, esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, cara tá esquecido, né, que tem um sharingan, né, velho, eu vendo que vai abrir a porta, eles vão chegar em breve, né, ah, vambora, o todo mundo já tá pronto pra sair dali, né, pra poder ajudar o pessoal, né, a gente vê que o Asta, ele tá todo animado, né, bora, bora lá, vamo fazer, né, ele tá entusiasmado pra resolver esse problema, e a gente vê que assim que abre o portal, né, a gente buscar, ah, tem real sim, pai, né, e a gente vê que já comecei a ter até meio que sentimento da, da irmã do Yami aqui, né, ela, hum, será que ela vai pedir pra ele assumir a responsabilidade pra ele ter visto ela? Talvez, né, não sei, aí então a gente vê que o Shogun aqui do país mandou ela ir junto com ele, né, então vai lá, encontrar seu irmão, né, aí a gente vê até o cara falando lá pra tomar cuidado, garotinha, né, o Masu Shogataki, donou alguma coisa no nome dele, vê que ele vai lá encontrar o irmão, né, a Ishika, né, a gente vê que o povo do país mandou ele encontrar, e ela vai ajudar o Asta nessa luta, né, vamo ver qual foi, quão forte o Asta se tornou, né, depois desse treinamento, vai lá e derrota o Luz, como falou. Esse documentário ia atravessar o portal. Assim que o Asta chegou, né, ele viu lá o massacre que aconteceu lá, todo mundo está aguentado, é, água ali, eles estão, tem outros pessoal espalhados em outro lugar da ilha ali, todos estão, então você veio, muito bem que o Asta ali, ele já utiliza a magia de destruidor demônio pra sugar, eu acho que a magia ali, tirar os efeitos, né, sobre todas as pessoas, né, que a magia do cara tem a ver com balança, né, e ele afeta as outras pessoas, então ele já removeu essa, afetando as outras pessoas. E as pessoas ali, a gente já vê que ele já começa a curar, a gente vê até a rainha de, a rainha dos, é, do, das bruxas também tomou uma sua, né, então ela não é tão forte assim, né, deve estar no nível dos capitões ali, mas é só isso, né, a gente vê que ela também foi derrotada, né, o Asta falou lá, fica pra trás, agora eu cuido disso sozinho, né, porque ele não vai perder de novo, né, vamos ver, né, a gente vê que o cara da balança lá vai julgar, né, o poder, a magia da atmosfera, né, que o Lúcio deu pra ele, né, vou julgá-la, a gente vê que o Asta criou tipo uma barreira anti-mágica, né, será que ele criou o primeiro manazone dele, porque a gente não viu o Asta utilizar anti-manazone, né, até agora ele não utilizou o anti-manazone, será que agora a gente vai ver o Asta utilizar uma anti-manazone, porque aqui parece uma, né, ele anulou os efeitos da habilidade do cara, sem mesmo tocar nele, né, ou tocar na sua espada, pode cancelar os efeitos da magia atmosférica, a magia dele tá evoluindo, né, o cara percebeu que ele pode controlar a magia em volta dele, né, então a percepção dele de utilizar anti-magia, né, o nosso corpo ali tá muito maior que era antes, né, o Asta ali pela raiva que ele tá, né, parece que eu tô quase invencível, né, se ele realmente combateu contra mim, né, então a gente vê que o Asta realmente evoluiu ali como personagem em força, né, será que ele também desenvolveu alguma técnica nova, né, a gente espera, né, depois disso ele partiu pra cima, já que minha balança não funciona, o poder da atmosfera também não funciona, eu vou usar a minha espada, né, porque ele falou que vai, pelo mestre Lúcio, né, ele vai destruir quem tá perturbando a paz, né, em nome da justiça, né, do que quase fica grilado, né, paz e justiça, já corta o cara no meio, basicamente terminando, né, já era, acabou o capítulo, basicamente esse capítulo foi um capítulo curto, né, 14 páginas sem remover as páginas iniciais, né, as duas iniciais que são basicamente a capa e a conta capa, com 12, né, 12 páginas, é isso aí, guys, basicamente foi um capítulo curto, transição pelo jeito, né, no próximo capítulo a gente vai ver os efeitos, né, falando da habilidade dele, a gente sabe que a habilidade do Asta pode, é, remover a pessoa sobre o controle do Lúcio, né, controle mental ali através da magia da alma, será que ele vai precisar de desfazer totalmente o efeito sobre esse cara, né, é isso aí, guys, me diga o que vocês acham desse capítulo, eu fico aqui, valeu, falou, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí